O play, e aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, estamos de volta para a terra sem nome do prefeito Patife, galera, pois é, deixa eu abaixar aqui um pouquinho o valor, porque eu exagerei, né, ficou meio alto que eu tô surdo, eu vou ter que gritar muito, e como eu sou um prefeito bem importado, eu não vou ficar gritando, né, aqui estaram as cidadezinhas lindas, meu amor, as cidades se desenvolveram muito bem, obrigado, pessoal, vamos então, inclusive dá um gás aqui no crescimento cabuloso do Paranauê, louco, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, a gente precisa agora bater a meta de 3.800 pessoas, certo? E a gente tá com, deixa eu ver, eu não lembro, gente, eu joguei ontem, eu já não lembro, produção de eletricidade ótima, o tratamento de esgoto, a gente precisa de uma melhora, então a gente vai aumentar o orçamento do tratamento de águas para 125%, ok, o que mais a gente precisa ver? A questão do lixo, a gente tá... Ih, caralho, vai lotar o nosso aterro, é impressão minha? Eu acho que eu vou construir um segundo aterro, hein, jovens? Aqui um pouquinho em cima a gente vai construir um segundo aterro só para garantir possibilidade de crescimento tranquila, eu preciso de um negócio de incineração desse, mas ele só libera com 5.500 pessoas, com relação à educação, as pessoas até que estão bacanas, não tá muito excelente, não, mas é o que dá para fazer por enquanto de melhor, né, a universidade, afinal de contas, eu também preciso bater a meta de 5.500 pessoas. A população está bem feliz e saudável, o que também é bem interessante, o que mais? A questão que a gente pode ver aqui, o trânsito tá uma bosta, tá todo cagado de azul, né, então vamos ver se a gente consegue mexer alguma coisinha por aqui, sei lá, para melhorar, dá mais opções para as vias que estão, digamos que intransitáveis, tipo, aqui tá o caos, mano. O pessoal falou que também o lugar onde eu coloquei o corpo de bombeiros por aqui, eu tô num lugar com trânsito, então, tipo, foi mó burrice do caralho, mas eu não tenho muito o que fazer nessa atual situação. Ah, sabe o que dá? Mano, eu precisava aumentar essas estradas, mas não tem como aumentar as estradas sem eu fuder com o... Se eu fuder com algumas residências e tal, deixa eu ver se eu consigo fazer, tipo, um cruzamento aqui para facilitar, vamos ver. Se eu desatolei o trânsito ali agora com essas medidas muito loucas que eu tomei. Não, ainda está uma bosta, porque as pessoas precisam vir aqui, aparentemente o pessoal falou que isso aí tá acontecendo por causa das minhas ruas sem saída. Que bosta, né? Por exemplo, essa aqui. E se eu fizer, tipo, uma espécie de... de... de viaduto, assim, ó? Tipo, pra cá e pra cá, assim, ó. Será que ajuda? Aí eu ligo aqui pra cá. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro aí, meu! Tá, vamos ver. Eu aumentei agora, então as pessoas não precisam necessariamente fazer todos o mesmo caminho. Elas podem dar a volta. Por que que tem alguém sem eletricidade ali? Que não era pra estar sem eletricidade essa porra, não. Sei lá, vamos dar um gás aqui, vamos ver o que acontece com a questão do... Eu acho que eu arrumei o trânsito, hein? Deixa eu ver. Arrumei, jovens! Arrumei! Ali tá um pouquinho conturbado ainda, mas tá bacana. A questão do dinheiro tá positiva, então o crescimento é inevitável, certo? Eu tenho estrutura de água, então eu tenho estrutura... Então toda a estrutura necessária, eu preciso fazer alguns centros comerciais. O pessoal tá pedindo, tá perturbando aí. E aí eu vou construir eles pra cá, assim, ó. Demorou. E aí eu só preciso colocar... Aliás, ó, é mais pra cá, assim, ó. Peraí, deixa eu pegar... Vamos pensar bem aqui, jovens. Dá pra construir de assim, ó. Beleza. Ok, centros comerciais construídos. Eu preciso ver se eles têm estrutura de água e de eletricidade. Eles têm. Ótimo. Beleza. Agora vamos crescer a questão das residências, certo? Então existe uma alta demanda populacional. A gente quer colocar, com certeza, mais um bairro residencial aqui, aqui, aqui e aqui. Eu tenho que conferir se eles têm água. Eles têm água. A energia também vai chegar, ok? O orçamento das águas tá bacana. Eu precisava colocar uma espécie de lazer. Deixa eu ver se eu tenho... Olha, eu tenho construções únicas pra fazer, jovens. Que legal. Eu tenho, por exemplo, a estátua da indústria. Ter uma indústria próspera permite que você construa uma estátua pra comemorar um excelente período. Que legal. Ela gera barulho, então tem que tomar cuidado. A gente vai colocar ela aqui pela região industrial, ó. Vai ser mais um marco da nossa totalmente excelente cidade, aqui, ó. Então, a estátua da indústria. Deixa eu ver. Então ela tem um gasto quanto? De manutenção de 320. Cara, eu sou... Desculpa, galera. Eu adoro essas coisas. Estátua da riqueza, velho. Mano, é um requisito para a construção de elevador espacial. Puta que pariu. O que mais a gente tem aqui? A gente tem estátua de compras. Caralho, eu vou construir tudo, velho. Eu adoro essas construções únicas aqui, mano. O que a mina aqui falou sobre a estátua? Que belo dano de nascer do sol. Vivemos no paraíso, na terra. Deixa eu ver a situação do trânsito, porque ela está me preocupando um pouco. Principalmente aqui, ó. Eu não vou ter muita opção. Acho que essa região aqui eu vou ter que destruir as ruas. Vamos ver se eu consigo. A velocidade está bem baixa, tá. Então eu preciso destruir essas ruas aqui, ó. Espera aí, gente. Segura, 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 segura. Olha, olha a galera, olha a galera, olha a perdedora ali, ó. Tá, fecha aqui, beleza. Aí a gente vai construir aquelas estradas maiores aqui, ó. As rodovias maiores, certo? Então a gente puxa pra cá, puxa pra cá. Nossa, ele é muito gordo esse bagulho, mano. Caraca, será que eu consigo puxar daqui pra cá? Ih, vou ter que destruir, foda-se. Destrói, pode destruir. Pode destruir, pode destruir. Eu autorizo. Eu queria... Não dá pra otimizar pra cá nem pra cá. Eu acho que isso aqui já vai dar uma limpada no tráfego, entendeu? Ficou meio feio, mas eu acho que já vai dar uma tranquilizada. Puta, estrada com seis faixas era melhor ainda, né? Tudo bem. Talvez tranquilize. Vamos dar um gás aqui na velocidade. Deixa eu ver a situação do trânsito aqui nessa região. Ainda tá uma bosta, né? Mas, ó, até que tá fluindo... Ó, ainda tem um pedaço ali que encaralha a porra toda. Que eu acho que é a entrada pra cidade aqui. Deixa eu pegar, então, novamente aqui a de duas faixas. E a gente puxar daqui... Opa, daqui assim. Pra cá e pra cá. Nossa, velho. Olha isso aqui, jovens. Que coisa louca. Eu precisava, na verdade, construir estradas elevadas, mas eu acho que eu ainda não posso, cara. Olha, esse bagulho é muito louco, né, mano? Caraca, isso aqui é muito legal. Sério. Então, beleza. Bom, deixa eu me concentrar de novo, então. Aqui a gente tem algumas obras. A cidade tá com os impostos de um nível bacana. Eu estou sendo lucrativo. O crescimento aqui regional foi legal. As pessoas acreditam que estão felizes. Ah, eu... Qual que é a parada? Sobre a legalização da maconha. Eu tive um pessoal que me falou que isso aqui pode gerar problema também. Porque podem ter surtos de maconha e aí aumentar a criminalidade na cidade. Então a gente tem que tomar com bastante cuidado com essa parada, né? Beleza. A cidade tá crescendo, cara, num nível bem, assim, descontrolado mesmo, né? Quanto custa um terreno ao lado, assim? Tipo, 5 mil. É 5 mil isso aqui? Sério? Só? Esse aqui, deixa eu ver. É 5 mil também? Tipo, eu posso aumentar fodamente minha cidade por um valor tão... Ou é 7 mil? Não, é 7 mil, né? Cara, eu posso oficialmente aumentar a minha cidade. E aí eu podia jogar a indústria pra um lado e a cidade pro outro, né? Né? Tipo, antes de acabar isso aqui. Bom, beleza. Vamos crescer um pouco mais a população? Ou eu posso construir uma segunda cidade, né, velho? Também é uma opção. E aí, tipo, fazer a ligação dela pra cá. E aí construir a mesma estrutura que eu tenho aqui, aqui. É uma opção. Mas não, vamos crescer ela mais pra cá mesmo? E qualquer coisa... Ah, eu posso criar uma segunda zona industrial desse lado também, né? Enfim. Bom, vamos crescer então as residências? Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu dar um gás aqui. E vamos ver a situação da densidade... Ó, eles ainda têm a necessidade de mais casas. Então, vamos estruturar isso daqui. Pra eu conseguir colocar mais casas por essa região aqui, velho. Então, vamos lá. Eu vou começar puxando isso pra cá. Assim, ó. Que dá e não destrói nada. Tem que ser torto, galera. Me desculpem. Eu sou meio torto pra fazer as coisas. Vocês estão ligados, né? Aqui, assim, ó. Beleza. Assim, tortinho mesmo. Foda-se. E pra cá. Aí, nessa região aqui, eu não queria destruir essas casas. Então, eu vou puxar ruas sem saída. Pra aproveitar o máximo espaço. A gente vai construir estrutura de águas. Então, estrutura de águas pra cá e estrutura de águas pra cá. E agora, a gente vai populacionar essa região aqui. E foda-se. Vamos ver o que acontece. E eu não vou populacionar aqui fora, porque talvez eu possa construir hospitais e coisas no estilo aqui. Então, vamos dar um gás e ver se a população vai crescer bastante, né? Eu preciso aumentar a zona comercial e a zona industrial também, que está... Existe a demanda, certo? Então, a gente vai começar colocando zona industrial aqui. Deixa eu ver se tem estrutura de água. Tem. E comercial pra onde? A comercial eu precisaria subir ela pra cá, né, jovens? Deixa eu ver o que a gente consegue fazer por aqui. Tá, eu vou destruir um comércio, mas eu vou criar vários. Então, eu acho que é aceitável. Vou destruir dois, no caso, né? Que é esse. Opa, tinha que ser um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Beleza. E aí, que mais? Daqui pra cá, eu posso crescer um pouquinho também, com ruas sem saída. É suficiente. Daqui, eu posso crescer mais uma rua pra cá. Yo! Chegamos a 5.500. Isso é muito bom. A gente liberou coisa pra caramba. Políticas de impostos, construções excepcionais de nível 5, metrô. Melhorias na educação, aumento de imposto pra zona residencial de baixa densidade. Ou seja, divisão dos aumentos de imposto. Ah! Zona residencial de alta densidade, zona comercial de... Que legal! É isso que eu queria. Beleza. Universidade, estação de metrô. Mano, o bagulho agora vai ficar louco. Porque agora, todo o crescimento que eu for fazer, vai ser cidade grande. Uau! Nossa cidade tá virando uma metrópole de verdade. Que foda, né? Beleza. Existe uma demanda comercial muito alta ainda na cidade, que a gente vai tentar cumprir agora com escritórios de média densidade. Cadê? Ah, não pode? Ué, peraí. Eu tinha visto aqui, zona comercial ali, ó. De alta densidade. Por que que não liberou? Ah, não. É a próxima etapa, gente. Calma aí. Eu ainda tô nessa aqui, ó. Como eu sou burro, cara. Tá, não. Eu fui bem burro mesmo. Olha, estradas com árvores. Que legal, velho. Caraca. Bom, tudo bem. Ainda não foi isso, não. Ainda tenho que deixar a cidade crescer mais. Então, enquanto isso, vamos construir aqui comércio. Ah, eu queria construir mais estradas, né? Pra otimizar esse espaço aqui, ó. Eu acho que pra cá tá bom. E pra cá, sim, tá bom, ó. Demorou. Vamos construir, então, comércios por aqui. Já que o pessoal tá com demanda pra isso. Água eu já tinha visto, né? Tá ok. Não, não tá ok a água, não. Tem que subir aqui o esquema da água. Beleza. Bom dia, gente. Que belo nascer do sol. Paraíso na terra. Pois é. Deixa eu aumentar o... Tratamento de esgoto tá uma bosta. Deixa eu ver o que eu consigo fazer de tratamento de esgoto ainda. Talvez colocar mais um desse. Será que vai me ajudar? Vamos ver. Puta, vai ter que destruir o fiação ali, ó. Colocar aqui, assim, ó. E agora eu faço encanamento daqui pra lá. Energia eu acho que ele pega do outro. Demorou. Vamos ver se melhora a situação, jovens. Vamos ver. Ok. A cidade tá crescendo até que bem. As pessoas demandam pessoas mais bem instruídas. E é bom porque isso vai valorizar a minha cidade também. Então esse é um bom momento pra eu colocar uma universidade, certo? Vai ser o meu primeiro passo aqui. Até porque o meu aterro sanitário ainda tá numa capacidade bacana, né? Beleza. Menos de metade. Então é um bom momento pra eu colocar uma universidade. Caralho, eu ainda não bati 5.500. Como eu sou burro, velho? Caramba. Bom, vamos lá então. Vamos crescer a cidade, velho. Eu quero colocar mais uma residencial. Antes, deixa eu ver. Energia, ok. Em questão da água, está ok. Lixo, ok. Educação, ok. Felicidade, ok. Saúde, ok. Trânsito caótico. Estou vivendo em São Paulo, versão jogo, né? Versão videogame. Pelo menos nessa região industrial aqui. Cara, o que é isso aqui? Eu precisava realmente dar um jeito de resolver esse negócio do trânsito por aqui. Tipo, sério. Eu não sei como que eu vou fazer isso, mas eu preciso resolver a situação do trânsito. Eu preciso dar mais opções pras pessoas saírem daqui. Tipo, não tem outro jeito se não destruir avenidas. Essa é a real. Ó, o fluxo de carro para entrar na cidade é muito grande, mano. É muito grande. Talvez isso aqui tenha fodido ainda mais a minha situação. Eu vou tentar, velho. Eu vou arriscar. Mano, planejamento de tráfego. Eu sou terrível. A gente vai construir umas estradinhas por aqui, ó. Eu queria puxar elas daqui até aqui, ó. Por enquanto, beleza. Dá para pegar tudo aqui. Hum, acho que essa ideia aqui até que foi boa. O problema é só a suzina. Eu vou destruir a suzina. Foda-se. É só a usina o problema? Só. Eu vou destruir a suzina. Sim, pode destruir. E vou continuar puxando a estradinha para cá, assim, ó. E a gente vai linkar ela aqui. Ih, não dá. Bosta. Deixa eu ver se essa aqui eu consigo. Não, também não consigo. E aqui? Aqui? Não dá. Pera. Então tem que ser uma saidinha simples aqui. Beleza, ó. Montamos. Estruturamos mais uma saída de veículos. Por aqui. Eu quero também estruturar a saída para cá. Para que as pessoas tenham mais opções. E para a zona residencial também. Então eu puxo daqui para cá. Certo? E para cá, velho. Eu acho que opções para o trânsito, assim, funcionam. Se pá. Eu vou crescer estradas para cá também. Rodovias, né? Até a pontinha aqui. E beleza. Eu acho que isso deve dar uma amenizada na questão do trânsito por aqui. Vamos ver. Deixa eu dar um gás na velocidade. Vamos ver se as pessoas aprendem a se livrar do trânsito por vias alternativas. Não. Eu estou fazendo alguma cagada aqui, velho. Não é possível. Caralho, eu não consigo ler o trânsito aqui, velho. Eu vou ter que... Pera. Está parado. Diminui essa porra. Vamos quebrar as estradas. Quebrar isso. Quebrar isso. Quebrar isso. Quebrar isso. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui agora com o trânsito. Fazendo isso. Eu tirei faróis, né? Faróis, né? Semáforos. Ainda está caótico. Porque qual que é a parada? Essas pessoas que estão chegando aqui, elas estão chegando aqui para quê? Para trabalhar? Isso. Vamos ver. Residencial, residencial. Agora elas estão dando que ter a volta. Beleza? Estou observando os carrinhos, galera. Para ir para a zona residencial. Ok. Então, a parada é que aqui, eu preciso de um jeito que as pessoas possam ir. Tanto para a indústria, quanto para as casas. Então, a parada é que, quando chegar aqui, eu quero que as pessoas se dividam, certo? Quem quer ir para a residência, vai para cá. Quem quer ir para a indústria, vai para cá. Certo? Quem quer voltar, passa por aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer com essa ligação, já. Galera, de trânsito, eu sou péssimo. Eu moro em São Paulo, velho. Para mim, trânsito é uma coisa impossível de se virar. Tá. Deixa eu tirar a velocidade. Então, aqui ainda está bem congestionado. E eu não faço ideia do que fazer. Sério. Não faço ideia, galera. Não faço ideia nenhuma do que fazer por aqui. Tinha que reduzir os semáforos, mano. Essa é a parada. Caraca, eu não faço ideia. Ideia. Talvez se eu destruir, tipo, aqui, assim, ó. Deixa eu ver o que vai acontecer. Mano, as pessoas ainda estão se enrolando nesse meinho aqui, ó. Eu não consigo resolver isso aqui, mano. E, aparentemente, fazer mais estradas não resolve nada. Que merda. A real é que eu precisava de mais entradas, né, também. Mano, eu posso comprar esse terreno aqui, velho. Caraca, eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou comprar um terreno. O que eu vou ter se eu comprar ele aqui? Foda-se. Vamos arriscar. Eu vou comprar. Mano, eu sei. É loucura. É loucura mesmo o que eu tô fazendo. E aí, agora, eu vou mexer nessas estradas daqui, ó. O que que falaram? Obrigado. Ó, arroba prefeito. Obrigado pelo excelente trabalho que você fez pela cidade. Tá, a parada é a seguinte, ó. As pessoas vêm da rodovia e entram por aqui, certo? Eu quero colocar mais uma opção de saída pras pessoas. E de entrada também. Então, a gente vai pegar altas estradas e enfiar daqui até aqui. Certo? Beleza, então. As pessoas já têm mais opções, ó. Elas podem desocupar um pouco aqui. Eu precisava de uma rua cortando toda essa parte aqui, ó. Então, o que eu vou fazer talvez seja destruir... Puta, mas a minha usina tá ali, né? Ó, daqui pra cá não dá. Tá, daqui pra cá também não dá. Ai, ai. Eu acho que eu vou destruir essa indústria. E essa indústria. E agora eu vou puxar a estradinha pra cá. Deixa eu ver. Pra cá não dá. Meu Deus! Daqui deu, não deu? Deu. Beleza. E daqui pra cá? Talvez dê. Deixa eu ver. Assim. Tá. Eu criei uma segunda entrada e uma segunda pista aqui pra cidade. Deixa eu puxar uma pista menor daqui pra cá. Eu quero dar mais opções pras pessoas se distribuírem aqui pelo... Mano, eu acho que agora foi. Algo tá me dizendo que agora foi. Eu fui meio radical, mas foda-se. Deixa eu ver a situação. Mano, eu comprei a cidade do lado pra poder resolver o problema do trânsito na minha cidade. E não resolve! Caraca, deixa eu ver o caminho das pessoas que estão vindo pra cá agora, ó. Elas estão indo tanto pra estrada, é isso? Quanto pra cidade. No geral, mais pra estrada. Então o que dá pra eu fazer é puxar uma rua daqui. Pera. Cara, o problema do trânsito é muito cabuloso, sério. Pra cá. Demorou? Ahn... O que mais eu posso fazer? As pessoas querem ir pra casa delas. Então eu posso puxar, quem sabe, daqui pra cá. E daqui pra cá. E daqui pra cá. Então eu coloquei mais uma saída. As pessoas não precisam ir só por esse mesmo caminho aqui. Vamos ver se elas vão ser inteligentes e resolver o trânsito. Caraca, mano! Só piora! Putz, e se eu fizer estradas maiores, galera? Aqui, em especial nesse ponto aqui. Vamos ver. Qual que é a maior? Porque essa aqui eu acho que não é a maior. Eu acho que tem uma maior. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos destruir tudo aqui. Certo? Ó, galera, desesperada. E aí daqui em diante, agora, eu vou construir a maior que tem. Que é essa aqui. Quanto que ela tem? Autoestrada. Não. Tem que ser essa aqui, eu acho. Estrada com seis faixas. Mano, eu aumentei muito. Sério. Muito, muito, muito. Muito. Tem que dar muito certo isso aqui agora. Não é possível. Isso aqui, dá pra eu juntar aqui? Eu queria dar um jeito de juntar isso aqui também, mano. Não dá também, véi. Vamos ver. Se não ficou muito embananado, se as pessoas não vão se perder. Ah, brother, não é possível isso. As pessoas estão saindo dessa área industrial e indo pra lá, mano. Elas não estão optando pelos caminhos livres. A galera é, tipo, bem burra mesmo, assim. Eles preferem pegar o trânsito, tá ligado? Essa é a parada. Olha, aqui nem deu pra fechar. Olha que merda. Caraca, velho! Mano, é um vídeo inteiro pra tomar. Pra vocês verem como a vida de político não é fácil, né, jovens? É realmente bem difícil você saber lidar com esse tipo de problema na sua cidade, assim. Bem difícil. Tá diminuindo o número de pessoas que estão vindo. Enquanto eu não crescer ela mais. Bom, pessoal. Vamos terminando por aqui esse vídeo. Eu comprei mais uma cidade, mais um terreno. Então o negócio vai se ampliar muito mais, certo? A situação do trânsito aqui é minha responsabilidade agora. E é a alta estrada que corta o mundo inteiro. E esse pontinho aqui, esse núcleo aqui, tá um inferno. Eu preciso aprender a resolver isso aqui. Se vocês tiverem dicas pra me dar, eu vou ficar muito agradecido. Porque eu realmente não sei o que fazer nessa região. Mas é isso aí, pessoal. Então muito obrigado mais uma vez por terem assistido um vídeo até aqui. E se você gostou, não esquece de avaliar. Pois é o incentivo de vocês que faz com que essa série continue. Me desculpem pela dificuldade com o trânsito. Mas realmente não é fácil ser prefeito de uma cidade onde o trânsito é tão caótico, mano. Realmente eu tô entendendo o prefeito de São Paulo agora. É um problema muito difícil de resolver. Eu não sei. Eu não sei o que fazer. Me deem dicas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero vocês no próximo episódio dessa nossa série que tá sendo um sucesso. Um abraço do Patéfo. Até lá. E valeu!